Olá galera, beleza? Icaro aqui e hoje iremos explicar um pouco de como fazer a ZDG. Então, bora lá! Esse é o passo para entrar na ZDG. Em relação aos 100 itens, você consegue em FILE ISLAND ou no SHOPPINGS. É um item muito barato. O ideal é você ter DIGIMON com SKILL que conta tempo, que vai facilitar você escapar do boss. Essa ZDG é composta por 4 DIGIMONS. Os 3 primeiros são VA FIRE e o último, VIRUS FIRE. O primeiro boss do BIRDRAMONS, ele tem somente uma SKILL. Essa SKILL é solta a cada 15 segundos e ela é fácil de esquivar, porque ela tem um tempo de carregamento de 3 a 5 segundos. O primeiro boss do BIRDRAMONS, ele tem um tempo de carregamento de 3 a 5 segundos. E aí E aí E aí E aí O segundo modo é o Garudamon, ele tem 12 skills, a primeira após 15 segundos ele vai soltar um skill em círculo pequeno e ele dá um dano de 6 mil, já segundo skill depois de 30 segundos ele vai soltar um círculo grande, quem tiver nesse círculo além de levar o dano de 12.500 vai levar 2 debuff, sendo o primeiro de move speed que vai ser reduzida e depois um dano a cada 4 segundos. Legenda Adriana Zanotto O terceiro bonus é a Fenix Moon, ela tem 3 skills, a primeira é uma skill que a cada 15 segundos. Ele vai te dar um dano de 5 mil e caso você tiver no meio do círculo ele leva também um debuff e um dano de 600 a cada 4 segundos. Sua segunda skill ocorre a cada 30 segundos e nela é uma hora roxa na qual você pode levar debuff de return, silence ou de generation. Sua terceira skill ocorre a cada 40 segundos e o boss tá com menos de 80% de HP. Ele sumona 3 pets que servem para retirar o debuff da segunda skill. no caso o Hakimon tira o retorno, o Patamon tira o silence e o Pyomon tira o degeneration. o 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 e o o e volta a atacar novamente os meteoros. A terceira skill do K'amon ocorre a partir dos 59% de HP, ela é igual a skill do Felixmon, que dá o debuff e também os pets, e a cada 25 segundos ela volta a soltar essa skill. A partir dos 39% de HP, ele solta 12 meteoros, e resulta que o K'amon ocorre o K'amon ocorre o K'amon ocorre o K'amon. E o clima da Z após 40 segundos do ultimo meteoro, sendo que entre o 9 e o 10 meteoro ele vai soltar o debuff e os pets da skill 3. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL